Kano é a cidade mais antiga da África Ocidental e a capital do estado de Kano, no norte da Nigéria, o país mais populoso do continente africano. Com uma população de 4,2 milhões de habitantes, Kano é reconhecida por sua importância comercial e industrial, além de ser uma das principais rotas do comércio transaariano desde a Idade Média. A expectativa média de vida na Nigéria é de apenas 53 anos, e, como em todo o país, a escassez de bens e recursos afeta Kano de forma endêmica, deixando 90% dos seus moradores abaixo da linha da pobreza. É alta a taxa de mortalidade infantil e baixo o investimento em educação. As mulheres nigerianas têm menos oportunidades de educação que os homens. Os casamentos poligâmicos, geralmente arranjados, acontecem entre parentes próximos. Nas aldeias, cada mulher tem sua própria habitação onde mora com os filhos e se reveza com as outras para passar a noite com o marido. Apesar de mais de 50% da população professar o cristianismo, o norte do país onde Kano está localizada é majoritariamente muçulmano. A cidade é o lar do povo Halça, mas também convivem ali as etnias Abagajuaua e Fulani, além de árabes, berberes e outros grupos menores, incluindo cristãos evangélicos. O povo Halça é o maior grupo étnico e, embora o inglês seja a língua oficial do país, cada vez mais nigerianos do norte falam a língua Halça, tamanha a importância cultural e política dessa numerosa etnia. Mais de 99% deles professam o Islã e 0,15% seguem o cristianismo, sendo 0,1% evangélicos. A Nigéria é um dos países onde mais se persegue os cristãos e essa perseguição é brutal, principalmente no norte do país, onde eles vivem sob constante ameaça por parte do povo Halçao e de outros grupos extremistas. Sequestros e assassinatos acontecem sem maiores consequências para os criminosos. Nossos irmãos sofrem discriminação e são tratados como cidadãos de segunda classe, uma vez que vivem sob a lei islâmica, a Sharia. São rejeitados pela família e pressionados a abandonar a nova fé. Oremos. Clame pelos diferentes grupos étnicos que moram em Cano e não têm testemunhas de Cristo entre eles. Que o Senhor estenda seu braço de misericórdia sobre essa cidade e envie obreiros para essa Seara. Clame por aqueles que, porventura, tenham se envolvido com grupos extremistas que atuam na Nigéria. Que eles sejam tocados e transformados pelo poder do Senhor, como aconteceu com o extremista Saulo de Tarso. Clame pelos nossos irmãos perseguidos. Que o Senhor os livre da violência e os ajude a perdoar quem lhes faz o mal, assim como o Senhor tem perdoado os seus pecados. Que eles demonstrem amor ao invés de raiva. Interceda para que, em meio a tanta perseguição, os seguidores de Jesus possam corajosamente compartilhar o Evangelho e permanecer firmes na fé. Clame para que 10% dos muçulmanos em Cano sigam Jesus até 2030. Clame para que 10% dos muçulmanos em Cano sigam Jesus até 20% 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 dos muçulman